Olá a todos, hoje estamos nas ruas do bairro Murro Bento para saber das pessoas qual é o nome que se dá àquele que fala mais de quatro línguas. Você sabe? Não sabe? Então, bora saber. O nome que se dá à pessoa que fala mais de quatro línguas? Não sei. Nada. Não, estou bem utilizado também mesmo. Opa! Não sei, vou pensar. Oh, meu Deus. Reencontre. Não estou preparado também para responder essas matérias, ou se fosse já antecipado, não tenho. É verdade. Eu não sei de nada, não me vaqueio, meu irmão. Rabujento, talvez, né? Acho que é o rabujento. É uma pessoa polivalente. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É internacional. O quê? Não, ele estudou para falar várias línguas, é normal? É verdade. Eu me chamo Francisco Coleto. Não, perguntei qual é o nome que se dá à pessoa que fala mais de quatro línguas. Na minha ótica, pode ser que chama-se inteligente, né? Polígono. Qual é o nome que se dá à pessoa que fala mais de quatro línguas? Poliglota. Poliglota. Penso que é poliglota. Poliglota. Poliglota, certo? Poliglota. 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 Poliglota.